Mas eu nunca te vi em toda a minha vida. Eu nunca te vi em todo. Eu nunca te vi em toda a minha vida. Essa é a igreja. Eu nunca te vi em toda a minha vida. Eu nunca te vi em toda a minha vida. É, eu também. Poxa, que falta que você me fez na infância, cara. E eu, tão sozinho, sabendo de você, vendo você. Lamentando por nós dois a nossa orfandade. Não podendo me aproximar de você. E não querendo também. Para não revelar uma triste verdade. Eu não achava justo revelar isso a você, que estava feliz. Sem o conhecimento desses problemas. É, mas você não tinha que ter prometido nada para ninguém, cara. Você, você é bom demais, é compreensivo demais, poxa. Você tinha que ter me procurado logo. Tinha que ter, sabe? Tinha que ter na minha procura mesmo. E se abrir comigo. Porque é o seguinte, se a gente chegasse à conclusão que a gente era órfão mesmo, de verdade. Que a gente não tinha pai nem mãe. E daí? A gente, pelo menos, ia ter um ao outro. Porque, muitas vezes, um irmão é mais importante que pai e mãe. Vai por mim. Um irmão, olha, um irmão é mais importante que tudo. É tão importante que a gente, muitas vezes, se chama de irmão, grande amigo. Quantos? Quando você tem um grande amigo, você fala irmão para ele. É ou não é? Então, olha aqui, Victor. Um irmão, muitas vezes, é tudo que a gente precisa na vida. Caramba. Mas, nós fomos amigos antes de sermos irmãos, Quinzinho. Ah.